Olá, seja bem-vindo! Hoje é segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Estamos começando mais um tempo esportivo, abrindo aqui a segunda semana de agosto com o encerramento das Olimpíadas, rodada do Brasileiro da Série A, resultados importantes dos clubes mineiros, os três grandes vencendo. Tivemos um empate do Democrata no sábado, uma rodada do Módulo 2 que não foi favorável ao Democrata e temos muita coisa, além dos assuntos que eu disse aqui no programa de hoje. Hoje aqui no estúdio eu fui abandonado pelo meu amigo Sorresto, que resolveu fazer online de casa. Mas tudo bem, o importante é a participação do Sorresto. Ele não me abandonou de vez, não. Está lá de casa, já apareceu a imagem dele aí. Sorresto, seja bem-vindo. Você me abandonou aqui no estúdio, Sorresto? Um abraço lá, um abraço pessoal de casa, uma boa segunda-feira não, porque hoje é meio corrido lá. Aí eu tinha até avisado de Santiago, né, que segunda-feira eu trabalho em fazer umas viseiras com as meninas aí, né, levar nos lugares para visitar as pessoas carentes aí, as pessoas que precisam. Então eu falei, ah, vou fazer de lá do, né, em casa mesmo, que é mais fácil. Mas estamos juntos, só, abandono você não, de jeito nenhum, você é parceiro. Abandonou eu, foi aquele malandro daquele órgão, mas estamos juntos. Só alegria, né, Alves? Muita tristeza aí, foi o impacto do Democrata, né. A América ganhou, o Cruzeiro ganhou, a Atlético é líder absoluto, né. E sofrimento lá de lá, o negro lá que está dormindo, acho que não foi nem trabalhar hoje, hein. Tão uns quatro no lombo aí, né, Santiago? Um abraço, tamo junto. Resultado, só teve dois resultados que eu não gostei muito, foi o do Democrata e esse do Flamengo também, hein, rapaz. Apesar que eu trouxe para o América, sabe? Mas esse do Flamengo foi, cortou a crista do Renato, né, o Renato Gaúcho estava com, toda ímpeto aí, se achando a última Coca-Cola do deserto aí, melhor treinador, já querendo até derrubar o Tite na seleção e tomou um lombo aí do Inter, né, que jogo ontem, rapaz. Você como Atlético de Santos, ao resto, você está infeliz em duplicidade, né, triplicidade, vamos dizer assim, né, porque, se é que existe essa palavra, ultrapassou o Palmeiras e alcançou a liderança, ganhou de virada, ainda viu o arte rival aí na busca pelo título brasileiro aí, apesar que o Flamengo está bem atrás, tomar essa cacetada aí do Inter, né, Solreza? É, o Alé, a gente torce, né, contra aqueles grandes, né, o Flamengo e o Palmeiras, né, os grandes que estão brigando, né, e o Fortaleza também, o Atlético Planeense também, mas você vê um Flamengo que é concorrente de cima de cabeceira, tomando 4, né, e distanciando, o Flamengo está com 24 pontos, o Atlético foi para 33, né, 34, o Atlético fez 34, então o Atlético, se ganhar do Palmeiras próximo jogo, já abre a vantagem do Palmeiras e do Flamengo, já abre quase 10 pontos, né, 10 pontos, né, se o Flamengo perder. A gente está, a gente está feliz, eu estou feliz, né, eu estou feliz, meu filho, estou igual o Thiago no Flamengo, né, de domingo, feliz da vida. E hoje também vou falar um pouco da Copa Cidão aí, que classificou 16 aí, o famoso ideal ficou de fora, o ideal ficou de fora. Ficou de fora, Solreza? O que que é isso? Mas foi bom você trazer, a gente falar também, trazer esse assunto aí da Copa Cidão, a gente prometeu aqui a dois programas, né, Solreza? E agora a gente vai trazer. Mas beleza, nós vamos falar no decorrer do programa, o programa só está começando, a gente vai fazer um primeiro intervalo aqui, que esse primeiro bloco aqui é pequenininho mesmo, mas é de apresentação, e vamos falar de, como eu disse, né, Cruzeiro, Atlético, América, Democrata, Olimpíada, né, a seleção brasileira olímpica, ela custou a ser campeã, né, olímpica, aí em 2014, aliás, 2016 no Brasil, e agora em Tóquio repetiu aí a conquista, né, vamos falar também do jogo contra a Espanha, que foi muito difícil, voltamos já já, né, com o programa Tempo Esportivo, com esse assunto e muito mais. Com a falta de chuvas e a contaminação do rio Paralpeba, que fizeram com que BH passasse a captar mais água do Rio das Velhas, tem chegado menos água à nossa região. Para que esse problema não se agrave, o SAI pede a colaboração de todos. Use água com consciência e evite desperdícios. Se cada um fizer a sua parte, a água não vai acabar. SAI, Prefeitura de Sete Lagoas. Solicitação de serviços, ligue 115. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o fototradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser o Wizard. Conheça a APAI de Sete Lagoas. A APAI é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física. A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno. Temos três setores de atendimento, saúde, educação e assistência social. Os nossos recursos são escassos e para que a APAI possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade. Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. Conheça um pouco mais sobre a APAI de Sete Lagoas. Acompanhe a instituição nas redes sociais. Um grande abraço de todos da família APAiana. Muito bem, voltamos com o tempo esportivo desta segunda-feira, 9 de agosto de 2021. Segunda-feira especial, rodada muito feliz para o futebol mineiro. Os três grandes de Minas venceram. O América conseguiu uma bela vitória ontem contra o Fluminense. O Cruzeiro, na volta do Luxemburgo, o homem mostrou que está com vontade. Já fez as mexidas lá e o Cruzeiro conseguiu uma vitória lá no sul do Brasil. O Atlético também no sul conseguiu uma vitória. É muito importante, porque assumiu a liderança. Só não vou muito feliz aqui para nós, Sérgio Lagoas, que o Democrata continua patinando no módulo 2. Agora está na zona de rebaixamento, ele não consegue engrenar o time, não consegue fazer gol de jeito nenhum, viu, Sorresta? O time até que joga razoavelmente bem, mas não consegue chegar lá para concluir, no último lance, na última parte do campo, não consegue fazer gol de jeito nenhum. Você acompanhou esse jogo do Democrata aí, Sorresta? Acompanhei sim, eu acompanhei, eu estava até trabalhando, né, no UB, mas ligadinho na Muzirão, o Luca Castillo, né, como diz ele, joga a bola, Jacaré, joga a bola. Menino fora, você manda um abraço para ele, o Luca Castillo, né. Olha o Arlé, você falou aí, né, não conseguiu fazer o gol, chegava, mas não conseguia fazer o gol, né, o Paulinho fez de suas melhores qualidades lá, a gente sabe que o Paulinho Guará, João Carlos, a turma toda lá, o tempo vai colocar o Democrata lá de novo na CLA, né, então, eu acho que faltou aquele cara, né, sempre eu estou batendo aí, né. Se é o Guará ali, né, o treinador que estiver julgando, eu tinha certeza que o Menui fazia, né, a gente sabe da qualidade dele. Então, o Democrata precisa de um atacante, né, o mais rápido possível. A gente sair dessa zona de degola ali, que é na zona de rebaixamento. Mas, é, vai pegar outra pedreira agora, né, sábado, acho que é sábado, não me engano, e agora não pode nem empatar mais, né, só ganhar e ganhar e ganhar, não tem como. É, parece que tem um pedaço ali dentro ali que eu vou falar com você, voado, o time joga bem, jogou bem, joga bem, né, só que não consegue fazer o gol, não consegue. É, o jogo é quarta-feira, viu, seu resto? Quarta, né, é quarta-feira. É, lá em Rubá, uma viagem longa, né, vai ter que ir na véspera, obviamente, né, para descansar, e o jogo é quarta-feira contra o Aimoréz de Rubá, que é o penúltimo colocado, né, podemos dizer que aí que é a única, time, não podemos dizer fácil, porque o futebol é 11 contra 11, né, mas é o time que está junto com o Democrata, está lá na zona de degola, lá para, nesse momento aí, os dois últimos colocados, né, é o jogo do último colocado, que é o Aimoréz, contra o penúltimo, que é o Democrata. Quarta-feira, 15 horas, em Rubá, só o resto. Só o resto. É, uma viagem muito desgastante, a gente sabe da... o pessoal, a diretoria do Democrata trabalhando, a gente sabe disso, né, eu vejo essa diretoria como eu vejo, pode falar o que for, a diretoria referia a você, Humberto, né, que hoje tem uma arena em Sete Lagoas, pode falar o que for, Humberto, mas o cara que, né, manteve ali, né, talvez até gastou do seu próprio bolso, né, ficou devendo, a gente tem que falar a verdade, né, o Arno? Então, eu vejo essa diretoria como uma diretoria do CES, que trabalhava, da pessoa séria, mas só que parece que tanta gente torcendo contra, cara, e parece que dá tudo errado, só pode ser, cara. É, o Sorresto, a verdade é muito simples, vamos resumir aqui, ó, o Humberto Timo, o Humberto Timo, foi um de presidente abnegado, talvez nos maiores da história do Democrata, ninguém pode tirar isso dele, construiu a Arena do Jacaré, nos anos 80 e anos 90, foi presidente algumas vezes, e Democrata sempre na primeira divisão, estado cheio de sucesso, agora, a única coisa que eu acho que aconteceu de errado, foi não ter havido sucesso, na época, um sucesso total na venda das cadeiras cativas, porque, isso eu posso falar, o Democrata ficou devendo, na gestão dele, meia folha de pagamento do final do torneio, e, em torno de 300 mil reais, do estágio, então, isso aí, se tivesse vendido, pelo menos a metade das cadeiras cativas, na época, isso tirava de letra, entendeu? Agora, o pessoal não gosta dele, porque ele é um cara franco, Um cara honesto, franco, estilo Luxemburgo, por exemplo, Vamos, depois vamos falar do Cruzeiro aqui, mas é desse estilo, só o resto, então, é só isso, e, e, e muita gente que está aí hoje aí, na época o criticava, mas ele chamou para ajudar, na época, diferentemente de hoje, que nós somos escorraçados lá do Democrata, não podemos nem lá ver jogo com o Sorresto, apesar que hoje, por causa da pandemia, nós não podemos mesmo, mas se a gente chegar lá, o pessoal fala que ele está querendo tomar o Democrata para nós, sendo que nunca foi essa a intenção, então, o que acontece? Na época, o pessoal falou que assumiria o Democrata, que só aconteceria maravilhas, já vai para 12, 14 anos aí, que o Democrata não consegue voltar à elite, mas, esse jogo de sapo, o Sorresto, o Democrata, como eu disse, perdeu uma chance lá no segundo tempo, com o rapaz lá, com o atacante, se não me engano, foi com o Neto, que pelo amor de Deus, ele, o goleiro, era a bola do jogo, o jogo estava assim, parelho, sabe? O Democrata jogando até bem, mas o, acho que foi o Neto, o camisa 10 do Democrata, o meia lá, ele errou um gol assim, cara a cara com o goleiro, o que custou a vitória, na minha opinião, e o Nacional de Moriaé, um time muito bom, tanto que ele está na vice-liderança, e deve disputar o cana-gula final, ou xalá se não subir, o Sorresto. É porque os times, todos investiram, todos, todos os times investiram, o time também investiu, não tem o que falar, como investiu, o que investiu, o Nacional de Moriaé, a gente sabe que investiu, o Betinho, a gente sabe que investiu, muitos times investiram, o Democrata, como você falou aí, cara, as pessoas têm que parar com isso, são vaidade, de achar que outras pessoas vão tomar o time, não, o Democrata, um fome do Democrata, é Sérgio Lagoas, o Sérgio Lagoano tem que abraçar o Democrata, eu vou falar com você, eu gosto do Democrata demais, diferente de qualquer coisa, qualquer pessoa que estiver lá, eu sempre gostei do Democrata, sempre na época do Bers, até hoje, eu chamo o Bers, eu sou o presidente, eu sempre gostei de acompanhar o Democrata, eu lembro um jogo, o Democrata, não coube jeito lá no Duarte Pai, eu passei um jogo lá do Prédio, o stand tem mais de 20 pessoas dentro do Prédio, se fosse hoje, não podia estar, porque a pandemia, então não tem jeito, mas o cara, eu acho que Sérgio Lagoano tem que olhar para o lado Democrata, trabalhar com isso, e todo mundo trabalhar, para o Democrata, né, Democrata. É, só para encerrar esse assunto Democrata, aí só resta, e foi feito na época, toda a contabilidade, todo o fechamento contábil, não fui eu, por ética, né, foi até um colega nosso, com o Conselho Fiscal do Democrata, julgando as contas, e não achou uma vírgula a contestar, então, nesse assunto Democrata, aí, o pessoal fala muito mal de Humberto, é, uma das maiores injustiças, aí, do futebol seto-lagoano, que o pessoal fala mal dele, tem os defeitos? Tem, todo mundo tem defeito, quem não tem defeito? Com certeza, as terras, as qualidades também, não há? Sem dúvida, vamos, só vou falar aqui, como é que está, o Democrata joga nessa quarta-feira, lá em Ubar, e joga no próximo sábado, aqui, né, não, mentira, o jogo foi adiado para segunda-feira, às 19 horas, é, contra o Guarani de Vinópolis, que também está pleiteando aí, a classificação entre os quatro, então, assim, o, é parada torta, que ainda agora para frente, até a décima primeira rodada, que é, né, a última rodada, só enfrenta os times da frente, então, ele vai pegar a rocha, só o resto, antes de nós começar a falar aqui, de, de, vamos falar aqui de Olimpíada, eu quero fazer, falar só um recado aqui, de um patrocinador nosso aqui, do Tempo Esportivo, que é o supermercado Santo Antônio, né, lá não tem problema, lá nunca teve discórdia, né, a família trabalha unida, indiferentemente do Democrata, que a Silvia corre solta, está aí as imagens aí, ó, Santo Antônio, são duas lojas, né, uma no Olavo Bilac, e outra lá na Norte Sul, no bairro da Nossa Senhora das Graças, ali, muito bem montada, as duas lojas, né, lá você encontra preço e qualidade, imbatível, né, então, a concorrência não consegue acompanhar o Santo Antônio, que, além da qualidade que eu me disse, tem uns preços muito bons, condições de pagamento lá, super especiais, passe lá no Santo Antônio, né, e faça a sua compra, que o seu dinheiro rende, está aí as belas imagens do supermercado de Santo Antônio, para melhor servi-lo, muito bem, está aí o Santo Antônio, o Sorresto, nós tivemos aí, nesse fim de semana, o encerramento das Olimpíadas, né, acordei no sábado, aí frio, não estava sentindo frio de mar, rapaz, e assisti a seleção brasileira contra a Espanha, que jogo pegado, um jogo muito técnico, na minha opinião, muito pensado, e a seleção da Espanha, deu muito trabalho para o Brasil, né, o Richardson, é, talvez naquele pênalti que ele perdeu lá, as coisas poderiam ser diferentes, se ele tivesse marcado, né, mas o Si não entra em campo, então, o Brasil mostrou qualidade, a Espanha também mostrou qualidade, o Brasil fez o gol, a Espanha depois correu atrás, empatou, e o Jardino, na mexida lá, colocou o, como é que chama aquele rapaz, aquele ex-jogador do Corinthians, Maicon, me ajuda aqui o Sorresto, fez o segundo gol lá, e o Brasil saiu o vencedor aí na, 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 na Olimpíada, né, como eu disse, custou a, a ser campeão olímpico, agora, já, segundo ano consecutivo, conseguiu, é Maicon, que o rapaz chama, né, o ex-Corinthians, que fez o gol da vitória da seleção brasileira, você acompanhou esse jogo, ou o Sorresto? Foi aí sim, inclusive, eu falo, né, a gente fala, a gente fala, é, a seleção começou mal, né, depois deu uma reativada, né, e foi pra cima, né, até, deu um pênalti, um pênalti que a gente ficou em dúvida, né, mas o VAR, o goleiro não achou a bola, só achou o, o Santarvante, né, do Brasil, mas, mesmo que o Brasil tivesse perdido, eu falo que ganhou também, né, eu acho que ali, tinha o pênalti ali, eu acho que não é porque, eles estavam falando muito da artilaria, né, tem Bebeto que fez seis, tem Ronaldinho que fez, não sei, eu acho que é sete, o Pichari ia ficar no meio deles, ali de Romar, mas eu acho que o pênalti ali, tinha que ser Daniel Alves, um cara mais experiente, um cara mais, né, a qualidade dele é totalmente diferente, mas, graças a Deus, o Brasil conseguiu ir dois a um, né, venceu essa Olimpíada aí, com muita gente, criticou o futebol brasileiro, o Brasil precisa investir muito ainda, de muitos esportes, né, a gente sabe a qualidade dos esportes, que o Brasil tem, né, é complicado, mas graças a Deus venceu, portanto, o Arana está até gozando, parece que a delegação do atleta estava indo para o sul, jogar contra a juventude, né, de Novião, Marana, com a chamada de vidro, com o Hulk, perguntando o Hulk, se ele tinha uma dessas, jogador balado, rodado, se tinha uma daquela, aquela medalha de ouro ali, né, e o Hulk respondeu, ô irmão, dessa eu não tenho não, eu bati nas travas, então a gente vê aí a qualidade do futebol brasileiro, né, uma semana passada eu comentei, eu falei, no Santiago até, eu chorei a minha, falou que, né, mas só que eu tinha falado o quê, o jogador do Brasil, ele sai muito cedo do Brasil, você vê, a maioria dos jogadores do Brasil, e tudo joga fora, e tudo tem a faixa etária de 20, 21, né, acho que tem um do Fluminense, goleiro do Vasco, o Marana do Atlético, um do Grêmio, seis, sete jogadores que estão no Brasil, o resto tudo é fora, porque a qualidade dos jogadores, os talentos que o Brasil revelam, os talentos que os times brasileiros de reserva, revelam, né, para fora, então a gente sabe a qualidade do Brasil, o Rishazzo, eu achei ele nervoso no jogo, que você falou, preocupado com a artilharia, muito bom jogador, mas eu achei ele muito nervoso no jogo, agora esse lance do Daniel Alves aí, né, não é só o resto, que lance, que gol desse centroavante, esse rapaz, o Galvão mesmo diz realmente, ele tem o, ele é da, da área, ele sabe fazer gol, esse, olha para você ver, o gol como é que surgiu do Brasil, olha onde que Daniel Alves buscou a bola, a bola estava saindo, cara, então por isso que eu falo, o cara para ele não tem bola perdida, e hoje, jogador brasileiro tem que respeitar o Daniel Alves, agora eu pulo. Olha esse lance, olha esse lance, então teve muito lance para ambas os lados, e o Brasil podia ter resolvido com menos sofrimento, igual tomou esse gol aí, eu comecei a pensar, puxa vida, agora a Espanha vai crescer, e o ouro vai embora. Ah não, o Brasil, o Brasil, na reta final, jogou bem demais, ele sufocou demais a Espanha, a gente sabe da qualidade do time espanhol, do time da Espanha, da seleção brasileira da Espanha, a principal, então a gente sabe do talento que a Espanha tem, mas o Brasil, hora nenhuma se entregou, até a última final, a qualidade é muita, a arrancada que esse cara deu aí, é diferente. É o mal, é diferente. Então tá bom. Só o resto, tem gente que, ah, eu não gosto de seleção brasileira, que desfalca o meu time e tudo, mas eu particularmente, eu adoro prover jogo de seleção brasileira, principal, de base, porque é muito, como é que eu posso dizer, o futebol de clube, né, é muito diferente você escutar com eles, mas quando chega a seleção, a gente sente que se organizar, a gente consegue encarar de gol pra igual, né. É diferente, o ar, porque, você vê a Arana, a frase que ele colocou no, né, no Instagram dele, na rede social dele, agradecendo o clube do Atlético Mineiro, cedido dele pra seleção, pra Olimpíada, porque o cara quer jogar uma Olimpíada, cara, quem não quer jogar uma Olimpíada? É a mesma coisa de Copa do Mundo. Eu achei que o Flamengo fez feio demais. Ontem o Pedro, olha lá o seu cartilho, fica até quatro jogos sem jogar. E qual outra chance que um atleta deles vai ter aí, de ser campeão Olimpo? Vai ter, o Pedro vai ter mais. A próxima agora já tá com o pastor da idade, só se estiver arrebentando demais, né, leva três jogadores acima da idade. Ô, Sorresto, o Brasil esse ano, ele foi, ele teve uma campanha excelente em termos gerais, né, o comitê brasileiro, né, foram sete medalhas de ouro, seis de prata e oito de bronze. Então, assim, pro Brasil, que a gente sabe que o governo brasileiro não incentiva o esporte coisa nenhuma, né, e... Não, incentiva não. Igual você vê aí, muitos exemplos, muitos exemplos, Sorresto, desculpe interromper aí. A maioria dos atletas aí, eles conseguem isso por mérito próprio, por uma, um projeto particular de alguém abnegado aí, e o governo ajuda muito pouco, né, e, infelizmente, se você tivesse mais ajuda, como Estados Unidos, a própria, o próprio Canadá, China, eu, pela dimensão do Brasil, você não acha que, que tinha, surgiria muito mais talentos? Muito mais, você vê os talentos, é... É um talento de qualidade, né, você vê o... A... Fadinha lá, você vê a Rebeca, né, né, você vê o skate, o menino ganhou o bronze, a prata do skate também, de outra categoria, você vê que esses esportes não tem sentido nenhum, o skate, né, a ginástica olímpica, não tem, hoje quem vai ficar famoso é aquele cara que tá de favela, entendeu, então pra ele foi uma honra ter a bailarina, né, ganhou o ouro com a dança, com o baile de favela, então o Brasil, cara, tem que investir demais, o jogador de futebol falou, o Brasil tem tanto talento de ganhar medalha que a gente não sabe, mas o Brasil não investe, tá precisando investir, eu tô achando bonito porque hoje, anda na rua, e quem você atragou, você vê um garoto com skate debaixo do braço, aquilo você acha que vê de onde? e até as Olimpíadas, né, então eu acho também que tem que investir, cara, é esporte, é lazer, você tira uma criança da droga, você tira uma criança do mau caminho, entendeu, você tira um adolescente do mundo das drogas, do skate, o que a gente tem aqui em Sérgio de Lagoa, vou falar rapidinho isso aqui, aqui a gente tem uma pista de skate no Boavisa, não tem incentivo nenhum, não tem incentivo nenhum, né, então aí se vem saindo um menino aqui de Sérgio de Lagoa, aí você parece que é tanto de parece o Rubu na carnista, entendeu, isso eu acho feio demais, não tem que olhar antes, gente, antes, talento o Brasil tem demais, ganha muita medalha de ouro, porque os Estados Unidos batem reto todo ano ganham a medalha de ouro, Austrália, Japão, os caras investem em outros esportes, não é só o futebol, né, então eu acho que o Brasil precisa investir muito ainda para ganhar bastante medalha, mas você falou bonito aí, seu resto, você falou bonito aí, realmente se houver investimento, os talentos vão aparecer, tem muito menino, muita menina que aguarda só uma chance de um projeto aí com incentivo, né, porque às vezes trabalho voluntário, a gente sabe que o cara gasta do bolso dele voluntariamente, mas chega uma hora que nessa crise que a gente está vivendo aí, as coisas tudo caro, uma hora o cara não aguenta, né, então o governo tem que chegar assim, o governo tem que fazer trabalho social, sim, não é isso? Tem que fazer, o governo tem que ajudar, tem que ajudar sim, a gente sabe que tem gente, o Brasil, não é só o Brasil não, o mundo todo, os países todos estão passando por dificuldades com essa pandemia aí, né, então é isso aí, fica aqui meu recado, vamos investir mais no esporte brasileiro, muitos esportes aí, né, nadação, canoagem, skate, peteca, boxe, né, então a gente tem que investir muito mesmo. Muito bem, nós vamos falar agora aqui, seu resto, do Cruzeiro, né, o Cruzeiro que conseguiu uma excelente vitória aí, venceu o Brusque de virada, e você sabe quem está lá no Brusque, seu resto? Você conhece o massagista lá do, ele esteve aqui com nós aqui no Minas, gente, eu esqueci o nome dele, o Gordinho lá do Polêmico, ele é massagista do Brusque, depois vou lembrar o nome dele aqui. O Alisson. É o Alisson, né? O Alisson, é gente boa demais, seu amigo bom aqui. Tá aí as imagens do Cruzeiro aí, o Lucha, o profeixou, chegou só o resto, e já mexeu lá com o brilho dos jogadores. É como, como dizem, poxa, rapaz, tem que julgar, tem que julgar, o vestido tem medo de julgar, não, esse que tem que ter medo do Cruzeiro, mas é igual eu falei, o Alisson, a segunda-feira passada, a gente conversando, eu comentei com você, é a mesma coisa a gente chegar no estúdio, Santiago está dormindo. Que ano que nós vamos ter para fazer o programa? Então, é isso aí, cara, então, o Luxemburgo é tipo Calil, cara, o Luxemburgo é aquele cara de vestiário, chato é, nojento é, o cara que fala, o cara que conversa, o cara que dá, que bate mesmo no jogador, fala, que é isso, vai deixar o pessoal falar isso de você? Quem é o C? Entendeu? Então, é, o Cruzeiro está precisando disso aí, ó, é isso que eu falo, tem que começar a fazer a casa do alicerce, entendeu? Você viu que o jogador está até mais feliz lá, né, seu resto, olha lá. Muda, cara, muda. Você tem um presidente que só sabe ir para a live, ter essa fiada, lhes dar cabelo? Hoje tem um treinador de pulso, o Nelinho do Luxemburgo é respeitado, o cara de pulso, né, o cara tem uma história no Cruzeiro, então vamos ver, vamos ver, o Cruzeiro não pode contratar também, né, ele vai ter que se virar com isso aí, o que ele tem. Ele tem peça boa, mano. Tem sim. Ah, lá, o Luxemburgo chega e já tem um grande evento. Até no motorista o Luxemburgo deu o resto, ó, deu, deu ordem, só o resto. Agora, agora quem manda é ele, mano. Agora quem manda é ele. E se ele ganhar mais um, acabou. Entendeu? Joga duas em casa. É, e o próximo jogo do Cruzeiro é contra o Vitória, que tá tudo bagunçado, tá em crise, não tem treinador. Então, assim, já mais uma chance pro Cruzeiro se firmar aí e o Astral continuar em alta. Guarda, teve a estrela do Gássio. O primeiro jogo no Mineirão, o quarto é no Mineirão. Sábado é Independência. Jóia aí. Muito. Pode prosseguir, o seu resto. Deixa eu te falar. Olha como é que a estrela do treinador brilha, só. Os dois caras que fez o gol, saiu do banco. Então, você vê aí, o cara tem estrela, o cara brilha. E no futebol existe isso mesmo, o seu resto. Treinador que tem estrela. É igual você, quando treina o time amador da cidade aqui. Você pega o time, o time chega na final e... Às vezes não é campeão só por azar, mas igual a você, ó. Você tem estrela também como treinador, igual o Luxemburgo. Não tem ideia, eu tô longe, mas eu sei fazer um trabalho de vestiário fora de série. Eu e o Mineirão, a gente quando tava mexendo na FP lá, no Nauta lá, a gente... Pegava dentro do vestiário, mas... Dava emoção ver a gente falar, né. O jogador, você olhar no oi deles assim, ó. O cara tava querendo sair pra fora já pra ganhar. Isso manda demais, cara. O vestiário, o cara saber fazer um vestiário, ele ganha. Ele já sai ganhando de 1x0 lá. E como? É, e com essa vitória aí, o Cruzeiro quebrou um jejum de 9 jogos sem vencer, né. Então já começa a... Pra trabalhar, né, Sorresto? Pra treinar o time, pro jogo de vitória. Já o ânimo começa a melhorar. E o psicológico conta muito o futebol, como você mesmo disse aí. Muda. O cara muda. Hoje os caras tão totalmente diferentes. É, a felicidade, o astral dos caras, totalmente diferente. O dia tava parecendo velório. Hoje não, hoje tá diferente. Por quê? Vai a mão do treinador. Não sei se vai subir. Mas feio também não vai fazer, não. É, o Cruzeiro, ele tá com 16 pontos, na 15ª posição, saiu da zona de rebaixamento. Tá longe ainda do G4, mas... Mas, é, o Bruxemburgo diz que é um passe de cada vez, mas se o time realmente engrenar, dá pra pensar em, né, em um reverter, aí, como se diz. Com certeza, dá sim. Alegria dos caras aí, Sorreste. O Xambuco é um cara que fez grande sônico, 17 anos, votar uma Copa do Brasil final contra o Flamengo. Ele falou, ou você joga mola, você veste fralda. Aquele jogo, o cara se mentiu. Esse é o jogo aí, Sorreste. Lá no interior de Santa Catarina. Lugar bonito, viu, Sorreste? Uma cidade muito bonita. É, um pente infantil também, né, que o jogador do Cruzeiro fez, né, lá. É, realmente, não pode fazer isso, né. Agora, um jogador que eu tô achando, Sorreste, que tá com muita vontade, parece que ele... É muito cedo ainda, mas com essa vinda do Luxemburgo, é o Marcelo Moreno. Ele tem melhorado, assim, falou após o jogo que o negócio é isso mesmo, é pensar alto. O Marcelo Moreno tá querendo, viu. Marcelo Moreno tá querendo. Voltou bem demais da seleção, voltou muito bem da seleção dele lá, né. Foi lá na Copa América, ela fazendo gol lá, fez três ou quatro gols. Voltou muito bem, quando voltou fez dois gols aquele gol, né. Outro treinador com o Moza. A gente sabe da qualidade do Marcelo Moreno. A gente sabe que o centroavante de Alha, né, o Alha. A gente sabe da qualidade dele. Mas, é, treinador novo, cara, tudo novo. Os caras querem dar a vida, os caras querem mostrar, os caras querem julgar. Mas é igual o Luxemburgo falou. Os caras julgar, e ó, não tem dia, né. Pagamento em dia, né. Não adianta os caras julgarem, sem empagamento, né. Não tinha nem condições, não precisava nem dar uma lafanca dessa, não. Muito infantil. Ficou reclamando aí, né. Tinha tomado amarelo, ficou reclamando. Quase que ele é expulso aí, né. Jogador sem maldade demais, velho. Parece, o Arco, a gente vai ter o VAR na CLB. Tem que chamar ele no canto e conversar, né. É. Parece que na CLB vai vir o VAR, o Arco. Não sei quando, não, mas parece que tá quase sendo aprovado. O VAR na CLB. O VAR também fica caro, viu. É importante. É muito importante o VAR na CLB. Eu acho que se pudessem, todos os campeonatos, né, Salreiros? Porque soluciona muita pendência, muito problema. E dá mais segurança pro árbitro. É. Agora eu acho que o custo tinha que ser um pouco mais baixo pra ser, pra se expandir o VAR, né. Porque a gente vê aqui, até nos jogos do Campeonato Mineiro aí, que só entra na fase final, tinha que ser desde o início, porque tinha que ser uma prática em todas as competições profissionais, porque, como eu disse, ajuda muito o Arco da questão do VAR aí. É, ajuda. O meu goleiro também é engoitado. Um aem, mas vou falar com o seu. Que gol, é isso? Mas é isso. Hã? Tô falando assim, a questão da falha do goleiro, né, mão de alface que a gente fala, né? Ah, eu, mão de alface. O Arco, antes de chamar o intervalo, eu queria falar da primeira Copa de Cidão, o resultado da equipe. Muito bem, realmente eu já tava até esquecendo aqui, Sorresco, no bloco seguinte eu ia deixar pra Atlético e América. Mas fica à vontade, meu amigo, fala aí da Copa de Cidão aí. Agora, essa notícia do ideal sair aí, eu não gostei não, né? Já saiu, agora é oitava de final, 16 times, não passou ainda não. O resultado de ontem foi Asa Branca 2, Elite Arena Sérgio 1, União Expresso 3, AgSport 0, América do Poder de Moraes, Poder de Moraes, meu amigo Zé Natal 0, Juventude 0, Bravista 3, Rio Minas 0, agora é aqui, União 1, mas ficou fora, Barcelona, Zero, Real Bosque 3, Os Grias, olha os nomes do time, Os Crias 0, Amigos 2, ABC celular também ficou fora, Zero, Vila Minas, Gremal, Al-Qaeda 2, Sacada 2, olha pra você ver o nome do time, essa é a primeira Copa de Cidão, que tá acontecendo dentro do sete de agosto, são 32 times, primeira Copa de Cidão, 32 times, o ideal favorito ficou de fora, o ABC celular ficou de fora, o ideal dentro do sete de agosto, ele não pode ficar de fora da competição, ele paga, ele paga todo o jogador, então, hoje, o time tá encarando ele de igual pra igual, o ideal hoje não tem favoritismo nenhum dentro do sete de agosto, mesmo que ele paga jogador, mas ele não tem favoritismo não, o time tá encarando ele de igual pra igual, o Arno, igual pra igual, então ficou fora do ideal, com essa nova era aí, Naninho, meu amigo Naninho da Retran, um abraço pra eles, Gilson, o treinador, e o Iquinha, né, mas, tem jogador que não tem vontade nenhuma de jogar bola, só vai lá e pega o dinheiro e vai embora, fica uma falta de respeito com a diretoria, né, mas é isso aí, parabéns pra Cidão, pro Ronei, toda a turma lá, um abraço, semana que vem, eu venho com as oitavas de finais, sucesso aí, Cidão, um abraço pra vocês aí. Quem é repórter aqui, faz as vezes de repórter aqui, busca as matérias, foi de muita valia, né, só resta buscar essas notícias lá, e pra gente divulgar aqui no Tempo Esportivo, nós vamos fazer mais um intervalo, nós voltamos já já falando do Atlético e do Américo, o Atlético esse ano só resta, vai ser campeão brasileiro, eu tô sentindo aí que vai ser campeão brasileiro, nós vamos voltar já já com o programa Tempo Esportivo. O Posto Castelo e o Posto Expresso, tem um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados, e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras, contamos com ducha automotiva, e um moderno processo para troca de óleo, e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site, até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo. Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso. Rua Eduardo Alves Ferreira, 40. Próximo à Escola do César. O Cicobi Credset oferece mais um benefício para seus associados, em parceria com a Unimed de Sete Lagoas. Agora você pode contratar planos de saúde com vantagens, e descontos especiais de até 50% na mensalidade, e a partir de 104 reais mensais. Poderá ter acesso a estes benefícios todos os associados do Cicobi Credset, incluindo as agências de Sete Lagoas e da região, sendo associado pessoa física ou jurídica. Informações 21061919 e 21061935, ou no Escritório de Vendas da Unimed Sete Lagoas. Rua Coronel Randolfo Simões, 281 Boa Vista. Faça uma simulação online dos planos no site www.valen.com.br. Cicobi Credset. Sempre Pensando no Melhor para Seus Associados. Aprender, se divertindo, desenhando, cozinhando, curtindo. Falar inglês é ser feliz, no maravilhoso mundo. Whisk Kids. Bob, Joe, Little Whisk. Clara, aqui o Sueli. Começa, turminha, vamos aprender o inglês que nunca vamos esquecer. Falar inglês é ser feliz, no maravilhoso mundo. Whisk Kids. Whisk Kids só podia ser lisa. No Hospital Nossa Senhora das Graças, mais de 70% de todos os atendimentos são voltados para pacientes do SUS. Só para se ter uma ideia da grandeza do Hospital Nossa Senhora das Graças, todos os anos são realizadas aqui uma média de 7 mil cirurgias em mais de 20 especialidades. E esse número é ainda maior quando consideramos as internações, os atendimentos de urgência e os ambulatoriais. O hospital está equipado com modernos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal. É também no Nossa Senhora das Graças que funciona o serviço de hemodiálise. Mais de 28 mil sessões são realizadas por ano e mais de 95% dos pacientes também não tem plano de saúde. É, só quem precisa ou já precisou ser atendido aqui vai entender o que eu estou dizendo. E você, vai esperar precisar de atendimento para ajudar ou vai começar a fazer a sua parte agora? Muito bem, de volta com o Tempo Esportivo dessa segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Antes de a gente falar do América aqui, eu vou dar um recado aqui da Faculdade Avance. Nesse período de crise aí, nada melhor do que você se preparar, na hora que a crise for embora, você está com o seu currículo mais recheado e com a qualidade da Faculdade de Avance, você consegue rechear o seu currículo, você escolheu qualquer curso lá com o Carnot Guedes lá, a disposição lá, que você vai se qualificar e quando a crise for embora, você está com condições de conseguir uma recolocação profissional, né? Procure o Carnot Guedes lá na Faculdade Avance, graduação e pós-graduação com tecnologia avançada, toda a qualidade lá para você estudar com tranquilidade e se formar bem. Faculdade Avance, está aí as imagens aí do Carnot Guedes e sua equipe, está lá o laboratório de informática, as estruturas do Faculdade Avance, então eu acho que, minha opinião, corre lá na Faculdade Avance e faça a matrícula que quando o Brasil sai dessa toleira aí, né? A gente conseguir melhores colocações profissionais. Está aí os telefones na tela para você, Faculdade Avance, Carnot Guedes, está lá o gestor, mestre. Um abraço para Carnot e toda a equipe lá. O América jogou neste domingo, né? Contra o Fluminense, precisando da vitória. Jogou bem o América, conseguiu o gol com o Ademir no segundo tempo e só não conseguiu ampliar o marcador porque o Grigor, né? Está aí as imagens do jogo do América. O centroavante que veio emprestado lá do Bragantino, perdeu dois gols, assim, que, pelo amor de Deus, mas tudo bem, o rapaz, ele é novo, ele tem que aperfeiçoar a pontaria aí, mas não pode perder um gol desse porque o Fluminense é um time qualificado também, né, Sorresta? A gente sabe da qualidade do Fluminense, né? Fluminense estão casais, estão dançando, né? A gente ainda nem está julgando. O Neném, que vem fazendo um grande campeonato, o Fred. A gente sabe da qualidade do Fluminense. Tem hora que a gente viu o centroavante perder uns gols, cara, que era difícil demais, né? Parece que o cara está... Esse cara tudo é básico, não tem condições. Ah, Patricão, hein? Patricão da massa, vê, agora é da massa terça, né? Patricão está aí. Mas o América precisava dessa vitória, né? E um grande jogador também, o América vai perder, porque vai ter milha, o Fluminense, né? O contrato vence no final do ano. Já tem time querendo, já está de olho dele, o Atlético mesmo já estava, né? O outro time também estava olhando, um grande jogador, a gente sabe da qualidade dele, a idade um pouco avançada, mas a gente sabe da qualidade do Ademir, que dá trabalho, assim. É um atacante que eu vou falar assim, ele faz o zagueiro sonhar com ele, assim. É um grande atacante. O América melhorou demais, a qualidade que o América tem hoje é a qualidade de primeira divisão mesmo. E vai manter, eu acho que o América sai dali dessa zona de pergola, aí, igual eu falei, ele ganhou do Juventude, né? Ele não pode perder, só para esses times que estão brigando com ele, o Chapecoense, o time não pode perder ponto para esse time, não. E fazer isso aí, tirar ponto do time grande. De menos, até que ele não pode tirar, não. Tirar ponto do time grande aí, né? O América, Sorrestre, ele joga na nossa segunda-feira justamente contra o Chapecoense, né? Pois é, e não pode perder ponto. Se quer manter na primeira divisão, o Chapecoense, Iabá, Juventude, né? Esse time aí não pode perder ponto para esse time, não. Porque um patrocínio da Série A é totalmente diferente do que a do Série B, né? Então, o América mantendo lá, mantendo na primeira divisão, ano que vem pode mexer no orçamento dele, né? Ele fica com medo, fica um pouco atrás. Ele sobe, desce, sobe, desce. Esse ano não, ele vai manter aí na elite, no Brasileirão, né? Na primeira divisão, na CLA e fazer mais de patrocínio com o América. E para ano que vem, no meu cruzeiro, subir também. Até campeão do Brasileiro, né? Campeão da Libertador, da Copa do Brasil. E Minas é a força máxima do futebol. Por quê? Minas teve em 2013, 2014, 2015. A força máxima do futebol era Minas. O Brasileiro ganhou, em 2013, o Brasileiro, o Atlético da Copa do Brasil. Em 2014, ganhou o Brasileiro de novo, o Atlético da Copa do Brasil. Então, ficou... 13, 14, 15, só ficou em Minas. Minas ficou forte demais. Manter a mesma pegada, o Atlético com esse time aí, que a gente vai falar. E o América mantém essa pegada. E o Cruzeiro subiu para a primeira divisão. Acho que nós temos aí a reportagem com a entrevista do Mancini. O Santo Tiago vai colocar no ar para a gente aí. E depois a gente falar do Galão. Vamos ver o Mancini falando aí dessa excelente vitória contra o Fluminense. A América tem melhorado, né? A gente vinha de um jejum de cinco jogos, mas a equipe vem evoluindo. Ela já tinha mostrado, no jogo contra o Atlético Goianiense, no jogo contra o Grêmio, uma evolução bem consistente em todos os sentidos. Na organização, na criação, ainda com ajustes a serem feitos. E esses ajustes vão acontecer ao longo de todo o campeonato. Mas o time vinha crescendo, né? E hoje fez, mais uma vez, um bom jogo. Chegou a vitória, perdeu gols importantes no segundo tempo, que poderiam nos dar um pouquinho mais de folga. Mas acho que dentro de tudo isso, a gente tem que exaltar a evolução do time e a participação dos atletas, né? Que entenderam aquilo que está sendo pedido, que se propuseram a fazer de forma digna, leal. E eu acho que quando você tem essa troca de comissão, de jogadores, de diretoria, todos remando para o mesmo lado, mais cedo ou mais tarde, as coisas acontecem, né? Então, eu tenho muita felicidade em falar que hoje a gente vive um momento bacana, nós voltamos a vencer dentro de casa, o que é o importante, porque nós vimos uma sequência ruim e que, infelizmente, a vitória nos dá uma possibilidade de sonhar novamente, de buscar os adversários mais de cima e de poder pontuar pontos importantes diante de uma grande equipe. Pergunta do Felipe Minto, da rádio Novo Tempo de Santa Luzia e do canal Resenha Esportiva. Depois de um mês sem vitórias, hoje o América voltou a vencer. É um resultado para dar moral e mais tranquilidade para o time não perder tantos gols nas partidas? Então, o perder gols faz parte do jogo, né? É lógico que ninguém quer perder o gol e hoje, talvez, uma daquelas 4, 5 oportunidades, se nós tivéssemos feito o gol, certamente a gente não sofreria até o final da partida, né? Mas eu acho que o importante é olhar também pelo lado positivo. A equipe, ela criou muitas oportunidades. Ela teve no final do jogo, nos últimos 10 minutos, uma superioridade física muito grande, uma intensidade de jogo alta, né? Então, o América não melhorou hoje. O América vem melhorando ao longo do tempo e eu vejo da seguinte forma. Um time que marca melhor, que chega mais rápido à frente, que tem saída de contra-ataque feita com velocidade, que tem força física no jogo, que é o que uma equipe que quer permanecer na Série A tem que ter. Então, diante do que eu tenho visto, não só nos jogos, mas diariamente no treinamento, eu estou muito convicto de que nós vamos fazer uma bela temporada, um ótimo segundo turno, sabendo, obviamente, que a gente desperdiçou pontos importantes lá atrás, que talvez, se nós tivéssemos ganho, a situação hoje fosse muito melhor do que a atual. Muito bem, o Mancini concorda com suas palavras. Se Deus quiser, o América vai firmar aí, vai permanecer na Série A e o clube poder se estruturar mais ainda, igual o Sorrestes disse, né? Consequência de bons patrocínios, confiança no trabalho, com o América se consolidar e se solidificar na Série A do Brasileiro. Vamos falar do Atlético? O Atlético, o Sorresto, eu vou começar a falar do Atlético aqui, dá um sorriso aí, rapaz. Nossa! Oito vitórias consecutivas, o Sorresto, o Atlético ir rumo ao ser campeão do Brasileirão, joga nessa quarta-feira contra o River, com toda a moral, o Atlético, ninguém segura não, hein? Está aí as imagens aí, ó. Ganhou de virada lá, né? Contra a Juventude. Então, e o Cuca disse que o time está em evolução, ele não se ilude e acha que o time vai chegar na ponta dos cascos no retorno do Campeonato Brasileiro. E ele ainda não está achando que o time está a 100% não. E olha que está com oito vitórias consecutivas, hein? É, a qualidade que o Atlético tem hoje é totalmente diferente lá. Eu sempre venho falando. O Atlético hoje tem um elenco. Você vê que o Mariano descansou. O Guga. O Dodô, ele joga o primeiro tempo, no segundo tempo, no segundo tempo, ele tira ele. Ele colocou, ontem foi o Calé, no trás esquerdo. Quando o Memes fez a função no trás esquerdo, né? A zaga ontem foi totalmente diferente. Você tem o Tietchê, você tem o Jair, você tem o Alas, você tem o Alan Franca, você tem o Arana para encaixar ainda, o Vaga que foi expulso. Então você tem o Kena, que vai voltar, né? Não sabe se essa semana o River não joga, mas no final de semana, contra o Palmeiras, é a jogar. Então hoje o Atlético é um elenco. Então hoje o Atlético tem condições de encarar qualquer time, de decidir qualquer decisão. O elenco que o Atlético tem. As mexilas que o Kuka fala, o Atlético estava mal no primeiro tempo, no segundo tempo voltou com outra formação. Então isso é muito importante para o treinador, tem que ter elenco. O time que tem elenco, ganha, chega. Por que o Flamengo vem ganhando tudo? Porque o Flamengo tem um grande elenco. Hoje o Atlético tem um grande elenco. Se vai lá e se vence o Diego Costa, se acerta com o Diego Costa, olha para você ver a... a linha de frente do Atlético, você tem o Chato, você tem o Hulk, você tem o Savarino, você tem o Kena, você tem o Diego Costa. O que é isso? Então o Atlético hoje tem time para chegar. e hoje o líder do campeonato sabe jogar com o Palmeiras, com o fronte direto. Se ganhar do Palmeiras, há vantagem de sete pontos. Há sete do... sete, cinco do Palmeiras, dez do Flamengo. A gente sabe que Fortaleza, Atlético Paranaense, a gente não briga para o título. A vaga do Libertadores, Sul-Americana. Hoje o Atlético, eu posso falar com você, carteirinha, o Atlético hoje tem que ganhar um campeonato brasileiro. Só se ele não quiser. Ele tem um grande elenco, jogador de qualidade. Esse Natan, senhor, você vê, o menino saiu da base, estava lá no... 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 hoje, olha a situação desse menino que você vê, na zaga do Atlético. É titulo absoluto. Né? Aí você tem o Reva, tem o Júlio Aronso, o Igor Rabelo. Hoje o Atlético, hoje tem time para disputar. Hoje o Atlético tem elenco. Hoje sim. Hoje o Atlético tem qualidade. Você vê que vem de oito partilhas sem perder. Né? Muito bem. Eu acho, Sorresco, o Atlético não é demagogia nenhuma, é realidade, né? É uma opinião minha. Eu acho que o Atlético merece, sim. Está muito cedo ainda, mas pelo elenco, como você falou, pela qualidade, pela... o elenco que tem, o Atlético merece, sim, ser campeão, né? Está perseguindo aí ser campeão brasileiro novamente. E esse ano, eu acho que é o ano, sabe? Não é demagogia, não. Acho que merece, sim. Esse ano é a vez do Atlético. Nós temos a entrevista com o técnico Cuca. Vamos acompanhar o que o Cuca tem a dizer aí depois dessa vitória de virada lá em Caxias do Sul. De sair em velocidade com jogadores leves. Você tem que propor o jogo e achar a condição de infiltração e de finalização. Então, no primeiro tempo, foi um jogo muito difícil de achar, de encaixar as oportunidades. ela não estava aparecendo por dentro. Nós não temos jogadores de referência para fazer o pivô, um giro, ou uma bola longa fazer um domínio. Nós temos jogadores que gostam de usar a velocidade também. E o que apareceu hoje foram os lados do campo, principalmente o lado esquerdo nosso de ataque no primeiro tempo. E não foram muitas vezes. E na única oportunidade que o Juventude teve, num lançamento direto, nós fizemos a linha, erramos e tomamos o 1x0. Então, o que já era difícil ficou o dobro de difícil. Você tem que vir para o segundo tempo e encontrar essas soluções. E nós, com as mexidas, abrimos mais a equipe, pusemos mais armadores no afã de buscar o empate. Depois, mais atacantes para ter uma referência maior, para poder ter um giro maior, como aconteceu no gol do Hulk, com a tabela com o Sacha. e martelamos, buscamos até o final, criamos oportunidades, finalizamos 20 vezes e tivemos o dobro de posse de bola. Então, eu acho que foi uma vitória merecida no final. Há muito tempo que a gente não fazia uma vitória no final também. A persistência, da perseverança, e da busca pela liderança. Foi isso que o time teve até o final. Então, a gente tem... Muito bem. O Sorresto, o Atlético, como eu disse, liderança do campeonato, você está feliz, não é, Sorresto? Qual o Atlético que não está feliz hoje? Todos os Atlético do mundo, do Brasil, do país, estão felizes. O Atlético hoje só depende de Deus. Eu acho que ele não perde. Você falou, está cedo ainda. O Atlético tem três competições importantes. Brasileiro, desliga a chave, o brasileiro, agora entra no libertador. Quarta-feira, pega o Ribeiro. e na quinta-feira já desliga a chave, já vem no brasileiro de novo. Primeiro, confronto direto. Isso é seis pontos. E depois desliga a chave, vem a Copa do Brasil, o Fluminense. Decidi no Rio primeiro, primeiro jogo no Rio. Depois no BH, eu acho que... Não me engano. Então, o Atlético hoje, pela qualidade, pelo elenco com o Atlético e trazendo esse dinheiro com o Costa, vou falar com você, eu estava até conversando em órfão do Santiago esse dia. Se fosse Caliú, ele trazia Mestre. Mestre está lá sem time, está lá no alto, mas Caliú é doido. Se fosse Caliú, o presidente do Atlético, ele trazia Mestre. Você pensou que coisa boa, hein, rapaz? Ia ser bom. Mas, claro. Aí, podia colocar as três taças lá na cidade do Galo. As três taças. Podia colocar lá. Hoje, o Atlético está todo feliz lá. Todos os Atlético felizes hoje. Você me fez lembrar aí dessa questão do Mestre aí. Quando o Galo trouxe o Ronaldinho, levanta o caboclo mesmo, né? O Mestre ficou triste porque saiu do Barcelona, mas se ele viesse para o Atlético, realmente, como você falou aí, ele ficaria feliz. Levantaria o astral. O Atlético levanta o astral do jogador. Com certeza. O time do Atlético hoje é totalmente diferente. o Ronaldinho chegou e todo mundo falou fecha os boates de BH, fecha os boteco de BH, fecha isso, fecha aqui. Aqui, o Cagiru mesmo falou isso. Fecha todas as boates de Belo Horizonte. O homem chegou e tal. O homem chegou, começou a dar umas manotas e levando o jogador no mau caminho, calhou, vamos explicar. Pessoas, as coisas podem ir embora. Se não fosse o Leonardo Silva, nenhum atleta não podia ser campeão da Libertador, né? Ou podia ser também, porque ele tinha um time bom. mas o Ronaldinho fez diferença, né? nós vamos julgar por ele. Entendeu? Aí, o próprio Hugo falava, você pode fazer só as as gandaias, só as cervejadas, mas você me dá resultado. Não precisa nem treinar, não. É o Romário, o rapaz. O Romário, o Flamengo, o Vasco. O Romário chegou no Barcelona, o cara falou assim, esse cara não vai treinar, não? O que ele é? O Marcio mesmo falou assim, eu sou um cara que é campeão mundial. Meu país hoje está em festa, porque o campeão do mundo, você quer comparar, eu comparo, então quer dizer, o Romário sempre falava, dentro de campo eu dou resultado, então o que for, eu deixo comigo. Então foi isso que aconteceu. O Sol Restos, antes da gente encerrar o programa, eu quero dar um recado aqui do Socolão Center, você vai voltar comigo aqui ainda rapidinho, mas vou falar do Socolão Center aqui agora para o telespectador, porque lá o seu dinheiro rende, né? Lá, a festa lá é garantida, né? E ainda a gente está com esse friozinho ainda, você comprar legumes lá para fazer uma sopinha lá, o dinheiro rende. Olha que beleza, o Sol Restos. As verduras lá estão bonitas, você. Marcão ou Álvaro, só vai lá, não sei se você paga, né? Quem? Marcão ou Álvaro. Ah, tá. Não, mas para Álvaro não falta dinheiro não, né? Falta não. A não ser que ele vai fazer uma pergunta lá, mas Marcão gosta disso aí, melancia com, não se chama melancia não, só é melão. Marcão está chocando melão. É, tá aí a tela entrega, então o Socolão Center em frente ao Hospital Municipal. Muito bem. Nós estamos chegando aí no finalzinho do programa, o Sol Restos, com esse alto astral aí do Atlético aí, você está nessa felicidade danada, quer que você manda aí seus abraços, suas considerações finais aí, e semana que vem, ficou até bom o programa, você aí na, virtual aí, ou aqui no estúdio, mas aí fica seu critério, mas se você quiser vir para cá semana que vem, ou ficar daí, o prazer é o mesmo, viu? Semana que vem eu estou aí, semana que vem eu estou aí, hoje que eu estou agarrado no serviço, que é, né? Semana que vem eu estou aí, se eu não tiver, eu faço daqui. Ele ficou bonito, ficou bom, eu fiquei até mais bonito. Isso aí eu não sei, rapaz, eu não posso julgar, não. O que é isso, cara? Um abraço para lá, para a Ilton Senna, o pessoal lá do Progresso lá, né? Um abraço também para o meu amigo lá, Jajá, que é ator do Progresso lá, meus filhos, né? Muito obrigado ao Fernando, um abraço também para o gabinete lá da vereadora Silve Regina, está todo mundo lá ligado, a doutora Alain, a Fernanda, a Eva, a André, a Camila, o Igor, o Igor está na estrada, o motoqueiro, está todo mundo ligado lá e, graças a Deus, está dando tudo certo. Um abraço a todos, todos os atleta de canto, todos os pais, que ontem foi um dia dos pais, todos os pais se sentem abraçados aí, para a nossa comunicação aí, para a nossa rede. Você me fez lembrar aqui da viagem que eu fiz em fevereiro, eu estava lá em Jequitinhonha, 200 e poucos quilômetros de Porto Seguro, aí no hotel lá, como é que o hotel chama essa reação? Hotel Bela Vista, eu custei entrar nesse hotel lá, mas tudo bem. Bela Vista é da mesma cidade, vamos deixar a rivalidade do lado, né? Aí na manhã lá, rapaz, uns quatro ou cinco motoqueiros lá, de Sete Lagos, o Zil estava no meio deles lá, que as motonas lá, 1.200 celerindradas, só moto bonitona. Você fez lembrar disso aqui agora. Um abraço ao resto. Boa, um abraço para você, para mim foi uma honra, até semana que vem, se Deus quiser, estamos juntos. E aqui é Galo, vamos que vamos Galo, vamos que vamos América, vamos que vamos Cruzeiro, vamos subir Cruzeiro. Muito bem, ficamos por aqui com mais um Tempo Esportivo, amanhã o Alves estará de volta, eu volto na segunda, na companhia do Solresto, até o próximo Tempo Esportivo, um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri